Salve, salve galera do meu canal, Igor do Narão começando mais um vídeo com vocês, diretamente de Orlando. Hoje amanheceu esse sol maravilhoso, mas ainda tá ventando frio. Tá um pouquinho de frio, mas hoje tá bem mais tranquilo. Tô aqui me protegendo do vento, desse monstro, dessa caminhonete aqui, que ela é muito grande. Qual vai ser o vídeo, galera? Hoje eu vou fazer todas as minhas refeições só em loja de conveniência. Só aquelas lojas de postos de gasolina, sabe? Aquelas lojinhas que tem postos de gasolina. Aqui nos Estados Unidos tem bastante, mas tem três que é muito famosa. Que é o nosso queridíssimo Aula, que eu sempre falo pra vocês, que é muito bom. Lá tem de tudo, 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 tudo. Tem milkshake, tem comida, tem lanche, tem pizza, tem café. Tem um mini mercadozinho também lá, se você precisar de alguma coisa de última hora, alguma bebida, salgadinho. Lá tem de tudo, tem uma infinidade de coisa. Depois temos o Novo Sul 7-Eleven, que é uma rede bem antiga também. É um pouco menor, não tem tantas coisas que nem o Aula, mas também é muito legal. E tem também a Race, acho que é Race alguma coisa. Não sei o nome completo dela, mas eu vou lá e mostro pra vocês. Então essas três são as mais famosas que tem aqui nos Estados Unidos, que eu conheço. E hoje eu vou passar o dia inteiro só comendo nelas. Vou tomar um cafezinho da manhã agora, que eu acordei agora há pouco. Depois a gente vai almoçar, não sei, ou no 7-Eleven ou no Aula, que for mais perto eu vou. E depois a gente janta também e toma um café da tarde, não sei. E o nosso meio de transporte vai ser nossa amiguinha bike aqui. Eu achei essa bike aqui na garagem do Edu e eu peguei ela emprestada. Bora que bora. Acho que só o pneu de trás tem um pouquinho muxo, mas pouca coisa. Nunca andei de bike aqui nos Estados Unidos, nem sei como é que... Se aqui é uma ciclofaixa, se pode andar ou se tem que ser ali na rua. Caramba, tem uma fila de carro aqui. Pra que será que é essa fila aqui? E a gente já chegou na nossa primeira parada aqui, ó. Vamos chamar Race Track. Essa aqui compete junto com a Aula, viu? Com a Aula. Olha o que tem aqui, ó. Vários sorvetes. Várias coisas. Até pra rechear os sorvetes. Tem vários toppings aqui, que legal. Olha aqui, também tem uns lanches. Olha as pizzas, que louca. Pizzinha monstra aqui, ó. R$2,99 cada pedaço de pizza aqui, ó. Tá com uma cara boa. Eu acho que eu vou pegar o quê? Um Gatorade. Deixa eu ver quanto tá. R$2,50. Nossa, não tem Powerade, não? Powerade geralmente é mais barato um pouco. Peguei o Gatorade. R$2,49, né? Não vamos converter. A gente vai ficar chateado, mas... Tá tranquilo. Aqui é a partezinha de supermercado, ó. Tem uns snacks. Tudo mais. E aqui é a parte que eu gosto, galera. Eu descobri que aqui tem uma... Crispy Queen. É uma loja de donuts que eu já mostrei em vários vídeos pra vocês. Que é muito top mesmo. Eu gosto muito desse donuts aqui, ó. Ó, aqui também tem hot dog, ó. R$0,40 a salsicha. Aí acho que você vai montando e aí vai ficando... Mais caro um pouco. É, aqui não tá... Ah, não, não. Pera aí. Não, é pra adicionar queijo. Queijo e chili. Aí é que você mesmo se vira. Você pega e faz tudo sozinho aqui, ó. Tem aqui o saquinho. Agora eu só não sei onde tem... Ah, não. Tem que pegar a folhinha ali pra pegar. Calma aí que eu já volto, hein. Pera aí. Galera, resolvi trocar porque eu achei esse achocolatado que é muito bom. A gente toma direto. Ele tem... Ele tem menos gordura e tal. É... Sempre que a gente toma água com sucrilhos, o Edu compra bastante. Quer comprar, agora acho que ele não compra mais. Ó, vamos aproveitar esse tempo aqui que tá bonito demais. Olha esse sol. Coisa mais bela. Tomar aqui nosso cafezão monstro. Ó, saiu R$2,09 esse Dunnets. Meio carinho, né. Na loja dele saiu um pouquinho mais barato, mas tá valendo. E R$2,79 esse... Esse Todd aqui. Esse achocolatado. Que tem as taxas, né. Aí foi R$5,02. É, não vamos converter não, né, galerinha. Mas tá bom, tá bom. Vamos tomar um cafezinho aqui. Nossa primeira refeição. De boa. Pronto, o café finalizado com sucesso. Vou jogar aqui fora o saquinho. Vamos pegar aqui o nosso chocolatado, que ainda tem um pouquinho. E vamos bebendo, né. Chegou a hora do almoço, galerinha. Agora a gente tem um de quê? Bikezinha elétrica. E olha quem tá ali na frente. O senhor do copo. Chamei ele, ele topou, galera. Falou, vamos até o aula lá. Mano, e olha como ela vai rápido esse negócio. O Edu tá gravando também. A gente apostou uma corridinha. A minha. É a minha não. Dele aqui, essa bike. Ela é mais rápida quando pedala. Mas quando acelera, a dele é mais rápida. Chegamos no Awa. Awa monstro. Auinha. Esse aqui é outra loja de conveniência que eu falei pra vocês, galera. O Awa. Famosíssimo aqui. Muito bom. Top. Aí, galerinha. Eles ainda estão no horário de breakfast. Não tem... Ah, não. Tem os boulos aqui, ó. Que é, ó. O ovo. Tem tipo uma... Tapioca. Tapioca não. É tipo ovo, sabe? Isso aqui é ovo também. Eu acho que é ovo. Pra você montar alguma parada assim. Mas eu não quero... Não quero isso também, não. Deixa eu ver o que temos aqui. Aí tem uns boulos de salada também. Mas eu vou pegar um lanchezinho aqui, que eu gosto demais. Ó, tem um lanche com almôndega também. Mas eu vou pegar aqui, ó. Esse sanduíche aqui, ó. Chicken salad. É muito bom esse lanche aqui. Eita, set dolinho. Deixa eu ver. Só escolher aqui, ó. American cheese. Maionese não quero. Mostarda também não. Next. Acho que só isso tá bom. Vamos pôr um tomatinho. Vamos pôr alface. Bacon. Bacon não sei se eu pôr. Vamos pôr baconzinho aqui também. Pepino não. Cebola também não. Next. Sal não. Parmesão. Será que fica bom o parmesão? Acho que não. Vamos de sem parmesão. Não. Extra salada. Cheese não. Bom, next. No thanks. E agora? Cadê? Aqui. Aí, ó. Saiu o papelzinho. A gente vai lá no caixa pagar agora. Ó, tá aqui, ó. Peguei o recebinho, ó. 7 dólares e 49. Mais as taxas foi pra 7,98. É... Bom, agora é só a gente esperar. A gente ficar guardando aqui. E se liga. Tem vários salgadinhos. Mais salgadinhos. E olha o tanto de café que tem aqui. É surreal isso, galera. Você vem aqui e você escolhe o tamanho do copo que você quer. Tem vários tamanhos. Vários tipos de leite também. Tem leite desnatado. Leite com pouca gordura. Isso aqui. Nem sei o que é isso aqui. Sei lá o que é isso. Nossa, tem uma porrada de leite aqui, galera. Um monte de coisa. Açúcar. Açúcar... Sei lá. Adossante. Aí você vem aqui e faz o café do jeito que você quiser. O milkshake dual é muito bom. Pra mim é um dos melhores dos Estados Unidos. De morango. Eu gosto demais, demais, demais. E aqui também, ó. Canelinha. Pra quem gosta de pôr uma canela. E aí fica esperando lá fora também. Eu não sei se... Geralmente tem um alto-falante do lado de fora. Que anuncia e dá pra ouvir lá. Eu não sei. Acho que o Edu tá lá fora. Ó, o Edu e o Christopher tá ali. Acho que dá pra ouvir lá. E aqui tem uns donuts também. Que esse horário aqui, parte da tarde, já acabou. Mas de manhã fica cheio aqui de donuts. O cardápio varia bastante. Então, por exemplo, eles têm macarrão com almôndega também. Mas hoje... Hoje, por exemplo, não tem. Tem mais lanche. Depende muito da quantidade de funcionário. Às vezes eles não têm a quantidade de funcionário pra atender. Pra fazer. Mas, ó. Eles têm um bolzinho aqui também bem legal, ó. Tem esse macarrão com frango. Aí você escolhe o jeito que você quer montar. Ó. Tem feijão. Tem arroz. Pode montar também, ó. Outra coisa massa daqui, ó. É as bebidas aqui, ó. Você escolhe a bebida que você quer. Tem essas raspadinhas. Raspadinha de Coca-Cola. Achei que era meu lanche, mas é não. Raspadinha de Coca-Cola. Fanta. Fanta de Blue Raspberry. Raspberry, eu acho. Fanta de Frozen. De Dragon Punch, eu acho. Tem essa aqui também. Que é de Cherry. Cherry não é muito bom. E aqui tem também alguns chás. Chá não, é chá com café. Chá gelado, sabe? Café gelado. Aí você vem aqui e pega o copo. Eu vou pegar um copinho de água. Que eu estou com sede. A água é fria aqui. Então você pode vir aqui nessa máquina aqui, ó. Aqui, ó. Water. Vem aqui, ó. Só apertar aqui e já era. Você deu aquela limonada do Paneira? Ó. Tá vendo? Água você pode pegar à vontade, porque a água é fria. Hora da janta, galera. Oito horas da noite. Tá uma friaca. Estou aqui no meu transporte. A bike. Ainda bem que é elétrica, hein. Quem está na bike pedalando, não dá pra ver. Você tá aí de boa. Estou aqui de boa, tranquila. Eu já pedalei essa aí hoje, filho. De manhã eu fui comer e fui com ela. Agora é sua vez. Não, eu vou voltar nessa aí, tá? Vai nada. Vai nada já. Vai nessa daí. Não, eu revezo com você. De boa. E eu vou passar no 7-Eleven pra jantar, porque hoje estou fazendo um vídeo e só tô comendo em loja de conveniência. Aí sim, hein. Fui de manhã no Reis. O 7-Eleven deu o que lá? Cara, ele tem de tudo um pouco lá. Mas é mais besteira lá. No aula que é bom que tem comida. É. Mas hoje, a hora que eu fui lá com o Edu, ele quis comer um lanche. Aí eu peguei um lanche de frango, ele pegou um de peixe frio e a gente rachou. Cada um comiu metade. Acho que é. E aí eu acabei não comendo comida. A primeira coisa que eu comi aqui em Orlando foi um lanche meio que natural, né, do aula. Ah, o de frango, não é? É o de três tomadas. É, esse aí mesmo que eu comi. É bom, hein, mano? É, o patê de frango lá é bom pra caramba, você tá maluco. Vou zerar esse negócio aqui, ó. Isso aí, beleza. Aí dá pra me pedalar normal. Aí agora não acelera mais. Aí é mais fácil. Porque fica dando solavanca, não dá pra gravar direito. Mas é isso aí, ó, galera. Benedinha, vários carros. E aqui, geração saúde, só de bike. O cara tá na elétrica, sem vergonha. Ué, eu tô pedalando que nem você. Caramba, ó, enquanto você... Eu dou três pedaladas, você dá o válido. Oi? Tá desligado aqui o motor, filho? Tá desligado? Tá no zero aqui, ó. Quer trocar? Não, tô suave aqui. Galera, que friaca que tá fazendo aqui em Orlando. Todo dia de noite faz muito frio. Ontem acho que tava mais. Hoje tá frio também. Não sei se é porque a gente viu andando de bike. As bikes aqui, ó. Tá sem cadeado. Quer dizer, tem um cadeado ali, mas a gente não sabe a senha. Então eu resolvi ficar aqui. Aí o Flavinho foi aqui na Alguins comprar uns negócios que ele precisa. E eu tô tomando conta das bikes aqui, né? O Flavinho tá perdido aqui no Alguins. E eu tava dando uma olhada aqui. Se liga que legal. Isso aqui é uma máquina de alugar DVD. Ainda tem aqui, ó. Tem até a Barbie aqui, ó. Pra alocar vários filmes aí, ó. Você vem aqui na maquininha. Ela tá fechada, né? Ó. Mas você vem aqui, ó. Escolhe seu filme que você quer. Paga aqui. Onde sai? Só não sei onde sai. Será que é aqui que sai? Pode ser aqui, ó. Acho que sai aqui desse lado, ó. Pra devolver aqui, ó. Então provavelmente deve sair aí também. Ó, e tem câmera também, olhando. Então toma cuidado, né? Chegamos. Nossa, cansou a volta, hein? Troquei de bike aqui com o Flavinho. Que o bicho é mole, hein? Não aguento o pedalar. Vou lá. 7 Leven, pabozão. Depois da Strange Twins. Você nunca entrou no 7 Leven? Mano, eu acho... Eu não lembro de cabeça eu já entrei. Porque eu já entrei em tanto lugar aqui, velho. Quer dar uma olhada lá? Vai ver as bikes. Tem que cuidar, né? Vai lá, fica olhando. Depois eu entro. Você quer ir lá dar uma olhadinha? Tá suave? Vai lá. Então dá uma olhadinha nas bikes aqui. Eu vou dar uma olhada e ver o que tem. Você não quer nada não, né? Não, eu tô de boa. Então fechou. Bora entrar aqui. Ui, tá quentinho. Que maravilha. Ó, a gente já tem uma sessãozinha aqui, ó. De lanche natural. Vários lanchinhos. Lanche fruta. Acho que esse aqui é atum, eu acho. É. Atum. Ou, dependendo do valor dessa pizza aqui, eu vou levar uma pizza, hein? Ó, isso aqui é de queijo. Três queijos. Ah, não. Pro volume não curto não, mano. Se fosse só mussarela. Esse aqui também deve ser tudo o mesmo sabor. Aí aqui também tem uns queijinhos. Parte de bebida. Vários salgadinhos. Salgadinho, salgadinho. Aqui é a parte de bebida. E sempre tem várias promoções aqui. O bom do 7-Lev é que eles fazem várias promoções. Tipo, ó. É. Dois por quatro e cinquenta. Três por sete dólares. Eles, ó. Dois monster por quatro e cinquenta. Ó. Tem várias coisas congeladas aqui, ó. Sorvete também tem um monte. Mais sorvete. Ali é chocolate. Aqui é a parte de chocolate quente, ó. Pô, achei uns macarrão aqui, hein. Macarrãozinho. Já comi dessa marca aqui. É. É aquilo, né. Se liga, galera. Eles têm ovo cozido aqui já, ó. Já vem o ovo cozido. Tem um salzinho e uma pimenta aqui também, ó. Salzinho e pimenta aqui. É só abrir e comer o ovo. Bom, cheguei em casa. Eu tomei um banhinho quente. Porque andar de bike no frio. Rapaz do céu. Que gelo que tava na rua, hein. Nossa senhora. Muito frio. Então eu tomei um banhinho quentinho agora. Tô de boa. E aí vamos o quê? Comer nosso... Nosso... Não é cupnudo, né. Aqui tem outro... Quer dizer, é cupnudo no Brasil. Aqui tem esse nome aqui que eu não sei o que que é. Maruxã. É macarrão instantâneo. Eu peguei sabor frango. Eu peguei um queijo também, mas eu tava com fome e já comi o queijo. O queijo já foi. Então a gente vai comer só um miojo. Com tempero de frango. Acho que tem até um milho aqui, alguma coisa. Ó. Não pode abrir todo... Todo envelope. Ó pessoal, assim ó, metadinha. Abre metade. E olha, tem aqui milho, ervilha, tomate. Nossa senhora. Isso aqui é um negócio que... É mais artificial do que sei lá o que, mano. Mas... Vamos só... Não é sempre que eu como, né. Então... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bala nutricional. Isso aqui nem tem, eu acho. Mas isso aqui é um... Um sódio do caramba. Mas... Bora que bora. A gente não tá vendo isso. A gente tá mostrando o que tem nas lojas de conveniência. Aqui nos Estados Unidos tem bastante coisa. Que nem eu mostrei pra vocês. É... O 7-Eleve não tem muita coisa, né. O 7-Eleve não tem muita coisa perto do... Da Race que tem aqui perto da casa do Edu e o Aula. Que tem uma infinidade de coisa pra você comer comida, pizza, várias coisas. O 7-Eleve tem pouquíssimas coisas de refeição. Mais lanche e essas coisas aqui de macarrão. Ó, a água tava muito quente. Eu não gravei colocando. Mas aqui tem uma marcaçãozinha. Coloquei até a marcação. Agora a gente vai tampar. Vamos colocar um peso aqui em cima. Deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar. Vamos colocar esse azeite aqui em cima. Será que vai dar esse azeite aqui? Aí, azeite deu. Aí eu vou colocar aqui. Contar 3 minutinhos. E daqui a pouco a gente já volta pra ver como é que ficou isso aqui. Ó, já se passaram 5 minutinhos, sempre deixo um pouco a mais, né. E olha. Subiu de tamanho. Nossa, que doida. Olha, que legal. Como é que pode, né. Você põe água quente aqui e o negócio fica pronto, mano. Nossa, tá muito quente isso aqui, hein. Nossa. Não dá pra comer assim, não. Esperar esfriar um pouquinho aqui. E vou ali assistir um filminho, né. Assistir um filminho comendo que já tá tarde. Não é muito barato. Mas tem algumas coisas que tem um preço bem legal. Mas algumas coisas são mais caras pra comer na loja de conveniência. Mas é uma coisa de última hora ali. De noite. Ou até mesmo de manhã. Aqui no Uau, que nem eu falei, o pessoal come muito aqui. Não importa a hora do dia, tá sempre cheio lá. Porque lá tem muita coisa. Café. Almoço. Janta. Lanche. Pizza. Tem mais finais de coisa. Mas deixa aí no comentário. Na cidade de vocês tem alguma coisa assim, parecida com várias coisas. Deixa aí no comentário que eu gosto demais de ler o comentário de vocês. Fechou? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Compartilhar. Se inscrever. Comentar. Eu vou indo nessa. Um forte abraço pra vocês. Um beijo no coração. E eu fui. E eu fui.